Você quer ser bem sucedido e ganhar muito dinheiro? A Olymp Trade irá te ajudar a alcançar os seus sonhos. E o melhor de tudo é que você não precisa nem sair de casa para começar. Tudo que você precisa fazer é comprar mais barato e vender mais caro. Simples, né? Então vem ganhar junto comigo. O link tá aqui na descrição. Fala aí seus curiosos, beleza? Meu nome é Eric e esse é o Ar Curiosa. Eu aposto que todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já viu algo meio estranho e sobrenatural na televisão, no YouTube ou até mesmo na sua frente. Mas você já viu as estátuas de Jesus Cristo se movendo? E pensando nisso, no vídeo de hoje eu trago para vocês estátuas de Jesus se movendo, que foram capturadas em câmera. Lembrando que eu não tenho a capacidade de provar para vocês se as gravações são reais ou fakes. Então eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião, que eu estarei lendo a todos os comentários. E pessoal, eu quero saber quais inscritos aqui do canal assistem o vídeo. Então comenta aqui embaixo, hashtag sou inscrito. Galera, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Se essa foto aqui chegar em mil curtidas, eu irei mandar salve para todos que curtirem e comentarem hashtag área curiosa. E o mais legal é que eu vou sortear duas dessas pessoas para gravarem um vídeo aqui comigo do tema que vocês quiserem. É o primeiro link aqui da descrição. Então vai lá, curte e comenta. E mostra a força da gangue dos curiosos. Tô contando com vocês, hein. E a meta de likes para esse vídeo é de 2 mil likes. Então espanca o gostei e bora logo para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não liguem pessoal, vamos para o próximo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui e eu convido a você a assistir um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.